Olá, você está no canal BergTV? Eita, olha uma cabeça de cachorro gigante já passando ali, cara. Hoje estamos aqui nas backrooms do Roblox e parece que tem transformações de bambam. Será que eu vou conseguir virar o bambam? Eu quero ver. Mas antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Agora eu posso ver o que que essas coisas fazem. Mas... Ué... Ah, tem que pagar. Bom, eu acho que eu posso pegar aqui. Peraí, aquela cabeça não vai deixar eu pegar. Será que eu consigo? Ah, eu viro a cabeça? Deixa eu ver. Eu virei uma cabeça de cachorro. O cachorro virou uma cabeça de cachorro. Olha, agora eu acho que ninguém pode me atacar. Eu sou um deles, cara. Ninguém... Olha aí, será que ele me ataca? Mas eu sou um deles. Eu sou amigo, cara. Ele não me ataca. O que é isso? Ele está vindo. Está se aproximando. Au! Eu sou amigo, cara. Você não está vendo que eu sou um de você? Acho que ele não está percebendo que a gente é amigo, cara. Olha aqui, é uma nova transformação? Ai, 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 ai. Ele continua me seguindo. A gente é amiguinhos, cara. Não me ataca. Está tudo bem. Um botão? O que esse botão faz? Eita! É um portal? Olha, eu peguei uma nova transformação. E o que esse portal faz? Para onde eu fui? Onde é que eu estou? Deixa eu testar a minha nova transformação. Cadê? Ó, agora eu tenho três cabeças. Eu nem sei que bicho é esse. Será que é aquele do Doris? Eu não sei, mas eu tenho três cabeças agora, cara. E eu vou fazer esse parkour aqui, porque eu acho que ganha alguma coisa no final. Será que ganha uma transformação? Eu vou... Olha! Dá para pegar aqui. Nossa, outra! Outra transformação. Quem é esse? Ó, ele dá um pouquinho de medo, cara. Nossa, tem várias transformações aqui. Nossa, tem muitas. Todas elas dá para pegar, ó. Tá, eu vou pegar essa aqui, aqui. Nossa, mas e essas que estão aqui embaixo? Será que dá para pegar também? Tá, eu vou pegar todas que eu consegui. Depois eu vejo quais são as mais legais. Olha, eu já tenho bastante. Deixa eu ver. Esse aqui vocês conhecem. Será que tem transformação de Doug aqui também? Ai, será que eu consigo pegar essa? Ah, é o Papai Pig. Ah, eu preciso usar ele. Agora, eu sou o Papai Pig. Olha o tamanho dele, cara. Ele é gigante. Será que eu consigo pegar essa aqui? Peguei! Peguei, eu caí, mas eu peguei. Eu vou pegar todas que derem aqui. Será... Ah, esse aqui é do ABC Lore. Será que eu consigo pegar o Bambam? Eu queria o Bambam, cara. Ó, tem essa aqui. Não, eu caí, não peguei. Pera aí, cara. Aí, peguei. Ah, esse aqui é de Gartel of Bambam. Olha aí, ó. Eu peguei o primeiro. Esse aqui também é? Eu não lembro se ele é. Eu acho que ele é. Não, ele é do... Ele é do Azubabão, não é? Ou ele é de Gartel of Bambam? Eu não sei, eu tô confuso. Olha, esse daqui eu conheço. Esse daqui é de Dors. Tá, então eu já peguei todos. Ah, não. Ainda tem mais um ali que eu não peguei. Eu não tinha visto ele. Calma. Ai, quase caí. Ah, não. Eu caí, mas eu vou pegar. Aqui. A última desse lugar. Ah, e olha quem é. Eu não faço ideia do nome dele, mas eu sei quem ele é. Ah, ele é o Azubabão. É, olha a coroinha. Eu reconheci pela coroa. Ele é o Azubabão. Agora eu posso dar o fora daqui. Já peguei tudo que me interessava. Eita, peraí. Tá, esse é legal também. Tá, peraí. Tem novos por aqui. O que é aquilo ali? Dá pra eu entrar em um desses cubos? Eita, é um escorregador. Eu desci o escorregador e morri? Eu morri, cara. Era só escorregador. Tá, eu vou tentar de novo. Eita, uma chave. Pra que serve essa chave? Se esse cachorrão parasse de me seguir, eu ia descobrir. Tá, deixa eu tentar a Azul agora. Será que o Azul é o certo? O Azul é o certo. Consegui. Eita, é um trem. Eita, esse trem tá meio diferente. Tá, agora sim. Olha quem eu peguei. Eita, ele não tem corpo, cara. Ele é fininho. Olha o policial doidão. O próprio trem. Agora eu virei um tchotchô aranha roxa. Olha, é um inscrito. E aí, cara? Deixa eu falar com ele. E aí, cara? Enquanto isso, deixa eu ver umas transformações legais que eu peguei. Nossa, tem muitas transformações pra pegar, cara. Eu não vou dar conta de pegar todas elas. Tá, eu virei um super trem agora. E eu tô gigante. Vem cá, cachorrinho. Vamos ver se você é páreo pra mim. Olha o meu tamanho. Venha. Vem cá, cara. Você não é de nada. Vem, 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 cara. Vem. É... Eu acho que ele é de tudo, sim. Eu achei que o meu trem gigante era capaz de lidar com ele. Mas eu tava muito enganado. Eita! Olha, tem mais alguns inscritos aqui. Eu vou tentar pegar uma skin legal pra impressionar eles. É... Eu acho que essa não vai impressionar muito. Deixa eu ver. Ah, já sei. Olha a minha nova skin. Eu sou o dog, dog, dog gigante. Eu quero aproveitar pra mandar um salve aqui pra Kavi e pro Pedro. Olha o Pedro aqui. São dois inscritos que apareceram no vídeo. Eu adoro quando aparece inscrito nos vídeos, cara. Vamos lá. Vamos caçar transformações. Venham. Eles vão vir. Eita, eles quase morreram pro cabeça gigante. Vamos lá, galerinha. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Venham aqui. Eu vou pegar essa chave. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Tá, eu não vou precisar da chave agora. Vamos ver o que que tem pra cá. Olha, aqui tem transformações. Eita, peraí. Deixa eu subir aqui também pra pegar essa. Ah, eu peguei a galinha. A galinha. Olha aqui a galinha de Garteff e Bambam. Eita, como é que eu vou pegar ali, cara? Aquela ali vai ser meio difícil pegar. Será que eu consigo dar um super pulo? Eu vou tentar dar um super pulo. Deu errado. Como é que passa? É, eu acho que eu não vou conseguir pegar essa transformação. Vem cá. Aonde? Ela tá me falando pra ir pra algum lugar. Aonde é que eu tenho que ir? Será que ela sabe um caminho novo? Um caminho diferente? Olha, ela sabe um caminho diferente. Eu só não posso morrer. Ai. Peguei. Será que dá pra pegar aquela transformação vindo por aqui? Ela sabe. Nossa, eu consegui. Ainda bem que eu encontrei esses inscritos, cara. Eles me mostraram o caminho certo. Eu nunca ia conseguir chegar até aqui sem eles. Obrigado. Mas quem sabe agora que eu tenho o dobro do meu tamanho, eu não consigo lidar com esse cabeça de cachorro. Vem cá, cara. Cadê você? Olha o meu tamanho. Eu tô aqui com os meus amiguinhos. Vem cá, cara. Venha. Calma, calma, calma. Não vem tão rápido também, cara. Pera aí. Venha, 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 venha. Eu quero ver. Venha. Você não é de nada, cara. Aqui. Ai, ai. De novo. Ele foi de tudo. Mas dessa vez eu tenho algo que ele não esperava que eu tivesse. Agora eu quero ver. Vem cá, cara. Vem. Cadê você? Cadê você? Eu tô te procurando. Vem cá. Agora eu tô preparada pra te enfrentar, cara. Vem aqui, você não é de nada. Venha. Olha aqui. Olha você aí. Venha. Olha. Olha o tamanho da minha espada. Venha. Venha. Ah, você quer mais uma? Então venha. Ah, eu acho que não adiantou muito. É, eu acho que realmente não funciona isso aqui, cara. Eu não consigo dar dano nele. Tá. Agora talvez eu tenha outra coisinha pra ele. Vem cá, cabeça de cachorro. Cadê você? Vamos conversar, cara. Vem cá. Olha o meu tamanho. Agora você não mexe comigo, não é? Cadê você? Ai, ai. Calma aí, cara. Eu estou salvo? Ah, eu não tomo dano dele agora. E agora, cara? O que você tem a dizer, hein? Agora você não parece muita coisa, né? Olha só. Você não consegue me atacar. Você não consegue me atacar. Olha. E eu ainda consigo atacar ele. Vem cá, cara. Olha aí. Agora eu consigo dar dano. Vem cá. Ah, agora eu acabei com ele, cara. Agora eu acabei com ele. Valeu a pena, mas eu acabei com ele. Eu acabei. Vocês todos estão protegidos porque esse pedaço agora tem um novo dog protetor. Não tem mais aquela cabeça gigante feia. Agora tem eu. Eita, você tá incomodando de novo os meus amigos, cara? Sai. Vai, vai, vai pro seu lugar, cara. Aqui não é lugar de cabeça de cachorro. Eu sou o novo dono do pedaço agora, cara. Olha, e se eu cair aqui? O que que acontece? Ué. Ah, uma aranha. Ah, mas essa aranha não conta que eu tenho uma armadura que vai acabar com ela. Vem cá. Vem cá, aranha. Venha. Vem, aranha. Vem aqui, aranha. Venha. Venha. Eu tô protegendo. Ai. Não. Eu perdi a minha armadura. Eu perdi. Não. O que que você fez? Vem aqui então, cara. Vem aqui. Ah, eu perdi a minha armadura, cara. Mas eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá com a minha armadura. Vem aqui, aranha. Venha. Vem cá, aranha. Vamos conversar. Vem aqui. Vamos conversar. Vem, aranha. Ai. Acabei com a aranha, cara. Esse pedaço aqui também é meu agora. Um amanguianso enfaixado. Olha, eu tenho umas transformações aqui na piscininha. O malusco. Tá acontecendo alguma coisa ali? Que isso? Que isso? É aranha? Cadê? Ah, é aranha. Você tá matando os meus amigos, cara? Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá. Solta meus amigos. Solta meus amigos. É isso aí. Saiba que aqui tem um novo rei no pedaço. Deixa eu abrir essa portinha aqui. Ah, a própria aranha. Agora eu conquistei a aranha. Eu posso me tornar ela agora, cara. Tá, eu acho melhor eu testar as minhas novas transformações. Ai. Não, peraí, peraí, peraí. Agora eu tô de galinha. Eu não vou conseguir matar ela se ela vir me atacar. Peraí, galinha. Peraí. Não, galinha sou eu. Peraí, aranha. Calma aí, cara. Me deixa em paz. Ai, ai, ai. Desculpa. Desculpa por tudo que eu fiz. Ai, ai, ai. Como é que eu vou sair daqui agora, cara? Por onde eu escapo? Solta, solta. Me solta. Me solta. Eu preciso dar o fora daqui. Calma aí, cara. Ai, tem uma ali? Eu deixei passar? Eu deixei passar. Uma outra aranha. Será que ela consegue lidar com outra aranha? Olha aqui. Eu sou uma aranha. Eu sou uma aranha pequena. Vem me pegar. Vem me pegar. Vem. Vem me pegar. Eita, não consigo virar o robô enquanto eu sou aranha. Ela vai conseguir me matar se ela tentar, cara. Eu acho melhor eu dar o fora daqui logo. Eita, descobri um novo lugar. Tem mais transformações aqui. Olha, ele tá segurando o gelo. Agora eu sou um coelho perneta. Olha só, um coelho maluco. Eita, dá pra mudar a cor da minha espada? E dá pra me defender também? Peraí. Acho que eu consigo lidar com aquele cachorro enquanto eu tô de espada. Eu não sabia que dava pra me defender. Vem cá, cachorrinho. Cachorrinho não. Cachorrão. Calma. Você não vai me atacar enquanto eu tô assim. Eu tô a salvo de você. Vem. Vem, cachorro. Vem cá, cara. Vem cá. Você tá atacando meus amigos, cara? Eita. Peraí, cara. Peraí. Vamos conversar. Vamos conversar. Ai. Nossa, tô quase. Tô por um fio. E se eu mudar a cor da minha espada? Com ela verde, você não consegue. Ah, é, não deu. Só de robozão mesmo eu consigo lidar com ele. Olha, agora eu tenho uma nova aquisição. Quem quer vir no meu carro? Subam a bordo, pessoal. Eu estou de carro agora. Eu estou motorizado. Vamos lá. Agora eu vou fazer vrum vrum e vou correr por aí. Eu só não sei pra onde eu vou. Será que dá pra eu passar por aqui? Deixa eu abrir essa porta. Era aqui que a gente tava aquela hora? Era. E eu não consegui passar ali. Deixa eu ver o que tem atrás dessa porta aqui. Ah, o que é isso? Parece ter monstros nesse lugar também. Tá muito escuro. Olha, um monstro enjaulado. Eu não vou me transformar porque eu quero ver o que tem nesse lugar primeiro. Porque se eu me transformar, eu não vou conseguir acabar com nenhum bicho depois. Olha, eu peguei um escorregador. Ah, não. Eu quero virar um escorregador, cara. Agora eu sou um escorregador. Olha o tamanho da minha língua. Ah, eu finalmente peguei um bambam, cara. Agora eu virei um bambam. Eu posso falar que agora eu sou um bambam. Olha, tem uma transformação escondida bem aqui. Eu sou metade bambam, metade homem. Esse aqui nem é o bambam. Agora eu sou três pessoas ao mesmo tempo. Quem sou eu? Quem não sou eu? Ninguém sabe. Não, aqui era onde eu tava? Que isso? Um novo lugar. Olha, um novo lugar. Ai, eu caí. Aonde é que eu caí? Nossa! Nossa, cara. Peraí, 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 peraí. Ah, agora eu tô protegido? E agora? E agora? Agora eu tô protegido, cara. Agora eu tô protegido. Ai, acabei com ele. Agora a gente tá seguro, amiguinho. Nossa! Que isso? O que que tá acontecendo comigo? Por que eu tô voando? Minha cabeça tá flutuando também, cara. Olha, eu peguei uma nova ferramenta. E vou conseguir passar aqui. Ah, eu consegui queimar isso aqui. E agora eu consigo passar por aqui? Onde eu passei? Nossa, eu virei ele agora. O mestre do gelo. Eu sou o mestre do gelo. O vovôzão. A vovozona do gelo. E aí? Quem vai querer me enfrentar? Eita, eita. Calma aí, cara. Eu tava brincando. Eu não sou você, não. Ai, eu não consigo nem usar uma arma aqui agora aqui debaixo. Porque eu tô transformado. Vou ter que encontrar um jeito de dar um fora daqui. Ei, tô passando. Foi mal. É brincadeira. Era tudo brincadeira. Era piada. Ai, ai, ai. Não, 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 cara. Desculpa. Eu vou ter que voltar pra passar. Ah, não. Consegui, consegui passar aqui por baixo. Ih, morri. Ah, tá. Eu voltei daqui. Eu só não posso cair. Entendi. Peguei. Uau, essa daqui é assustadora, cara. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou terminar esse vídeo de carro. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. E agora que esse vídeo terminou, aproveita pra assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Eu gravei ele junto com o Mano Berg lá no canal Corre Berg. Você vai gostar. Tá bem legal. Então é isso. Eu vejo você lá nesse vídeo. Até mais.